Vi Prime 12 chegou! Já é Natal? Já é Natal! Olha só, gente, que capa linda, maravilhosa! Olha essa cor, essa decoração! Você, apaixonada por Natal, apaixonada por Tupperware, não pode perder! Brindes da semana 45 à semana 48. Vamos conhecer agora? Então, ficando ativa em qualquer semana, da semana 45 à 48, com o pedido mínimo de R$ 249, adquire uma Murano nessa cor de 550ml. Você, ficando ativo na semana 45, com o pedido de R$ 769, adquire as duas. Lembrando que é na mesma decoração, hein? E nós temos um plus logo na primeira semana, hein? Com R$ 1.069, em vendas, você adquire esse escorredor lindo, maravilhoso, mais uma tigela Murano. Olha isso, gente! Então, primeira semana, a Tupperware caprichou, hein? Olha só! Primeira semana do vitrine, já começa ganhando muitos brindes. Na semana 46, para completar o seu jogo, uma tigela Murano grande, enorme, de 7,5 litros. Olha que linda, gente! Para você fazer uma mesa, decorar, linda, maravilhosa, na semana 46. Mas, na semana 45 e 46, que rufem os tambores! Porque a Tupperware tem novidade por aí, gente! Você, apaixonado pela linha transparente, pedindo muitas, inúmeras vezes para a Tupperware, e a Tupperware atendeu! Olha o nosso PDA antecipado aí, gente! Quem gostou aí, faz barulho, comenta, porque está demais! Eu estou, assim, apaixonada! Então, ó, semana 45 e 46, pernas para quem te quero, porque o presente está demais! E temos também semana 47. Você adquire a jarra! E para completar, Tupperware pensando na sua mesa de café da tarde, nós trazemos os Copos Muranos, com a atividade Plus da semana! E na última semana, para fechar com chave de ouro, a nossa mágica quadrada, linda, nessa decoração! Para você montar uma mesa, fazer uma mesa super elegante! Gente, e vou falar um negócio para vocês! Tem muito mais coisa, porque esse mês começa o Rau das Estrelas! Consultores, atenção! Se preparem! Corre! Fique ativo da semana 45 à semana 48, porque a chance é muito grande de você conquistar! Boas vendas para todos vocês! Espero que tenham gostado dos brindes de atividade do Vitrine 12!